Olá a todos aí em casa, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Eva Good Life. Hoje vamos fazer uma receita com maçãs deliciosa, uma sobremesa incrível e super fácil de fazer. Venham daí! Pois é, já há imenso tempo que eu ando para trazer aqui para o canal uma receita de maçãs recheadas. E finalmente resolvi trazer uma que é super fácil de fazer e que ficam deliciosas. E para esta receita nós vamos precisar de maçãs e o meu conselho vai para utilizarmos as maçãs remeta, que são um bocadinho mais ácidas e que ficam especialmente bem neste tipo de receitas. Lavamos as maçãs e vamos começar por descaroçar e para isso eu aconselho utilizar um apetrecho assim, tipo este, porque facilita muito tirarmos o caroço das maçãs. Certificar que tiramos bem o caroço, porque às vezes fica um bocadinho. Às vezes fica aqui dentro um bocadinho, portanto, convém ir-nos tirando. Agora vamos preparar o recheio para colocar dentro destas maçãs e entretanto também podemos ligar já o forno a 180 graus. Então, podemos começar por cortar um pouco de limão e colocar só um pouco aqui dentro das maçãs para elas não oxidarem. Para este recheio nós vamos utilizar frutos secos e eu tenho aqui avelãs e amêndoas e à parte tenho nozes, desculpem. No total são 100 gramas de frutos secos, mas eu separei porque vou triturar num processador as avelãs e as amêndoas, que são mais rigas e as nozes, que são mais macias, eu vou optar por picar com uma faca, assim, grosseiramente. Porque se colocar ao mesmo tempo com as outras oleas e nozes, elas vão ficar muito desfeitas e eu quero sentir bem as nozes. Portanto, vou triturar avelãs e amêndoas, grosseiramente. Nós queremos que fiquem pedaços grandes e sentir assim. E vamos colocar aqui. Estas avelãs que eu estou a utilizar são tostadas e por isso elas cheiram tão bem. Aqui podem optar por utilizar as oleaginosas já tostadas ou então podem utilizar ao natural. Tostadas, ficam sempre com um gostinho um bocadinho mais apurado. Eu gosto especialmente das avelãs tostadas, ligeiramente tostadas. As nozes, como são muito macias, nós facilmente vamos picar com uma faca. E as amêndoas e as avelãs também poderíamos ter picado com uma faca, mas assim, tendo um processador, culpa-nos algum trabalho. Vamos juntar as nossas nozes às restantes oleaginosas. A estas oleaginosas vamos juntar passas, canela, raspa de laranja, raspa de limão, geleia de arroz ou outra do santo da vossa preferência, azeite, aqui podem utilizar também óleo de coco e, por fim, vamos juntar o nosso miso. Sim, aqui vamos juntar miso. Eu acho que este miso vai fazer aqui toda a diferença e faz com que estas maçãs fiquem mesmo especiais e deliciosas. Eu estou a utilizar miso de arroz, ou miso branco. Vocês em casa podem utilizar outro miso da vossa preferência. Eu vou aproveitar aqui o sumo de laranja para dissolver um pouco o miso e vamos juntar aqui à mistura do nosso recheio que vamos envolver muito bem agora e agora com a ajuda de uma colherzinha vamos rechear as nossas maçãs colocar aqui no buraco nem até lá abaixo vamos rechear mesmo bem isto não é só rechear porque isto já está em topping mas é que isto vai ficar crocante por fora fica tão bom e mesmo delicioso portanto vamos mesmo a usar aqui colocar este topping assim goloso acho que já não cabe mais eu estou a tentar colocar aqui mais topping mas acho que já não dá as maçãs não são muito grandes agora para finalizar e porque nós normalmente gostamos de comer a maçã com algum molho não é que menos eu falo por mim eu gosto quando come uma maçãçada que aquilo tinha assim algum molhinho então vamos colocar um pouco mais de sumo de laranja e entretanto vamos colocar mais um pouco de geleia de arroz que vai ajudar a fazer molho e a caramelizar aqui por cima hum hum e por fim podemos colocar mais um fio de azeite ou então de óleo de coco se preferir agora é só levar ao forno e esperar até que elas fiquem douradinhas e tenrinhas macias não é tenrinhas é macias hum vai ficar aqui um cheirinho tão bom na cozinha até já e aqui estão estas deliciosas maçãs assadas com frutos secos e miso eu espero mesmo que vocês gostem desta receita em casa que seja útil e que possam desfrutar e contribuir que estas maçãs possam contribuir para uma boa vida aí em casa também e se gostam do canal Ava Good Life e querem apoiar lembrem-se que podem sempre contribuir com um super obrigado aqui em baixo no botão obrigado ou super obrigado é uma forma de apoiar o canal e os vídeos que mais gostarem e contribuir para que possamos continuar a produzir vídeos e a publicar conteúdos para vocês também e chegou aquela altura de provar estas maçãs vamos lá ver como é que estão o molhinho aqui é tão bom hum 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 malta e se ainda não subscreveram o canal Ava Good Life subscrevam aqui em baixo e ativem o sininho para receberem uma notificação sempre que o canal Ava Good Life publicar um novo vídeo com mais uma receita para uma boa vida e agora então vamos provar isto é delicioso porque aqui fica crocante depois lá dentro a maçã está cremosa hum 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 olhem só que bom hum tão bom maravilhoso adoro estas maçãs até mesmo para um lanche espetacular mesmo delicioso super nutritivo e tão bom hum 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 Obrigado.